Olá pessoal, voltemos aqui com uma bombástica, grandiosa, diferenciada, revolucionária e altamente tecnológica Start Mini Bitcoin Today, galera, BXM, like neste vídeo, calma, vou explicar tudo para vocês do que se trata Se inscrevam no canal Gênios e ativem o sininho de notificações junto ao seu celular Assinem o nosso próximo conteúdo BXM, vocês já receberam aí uma notificação para acompanhar tudo em primeira mão Galera, olha só, uma mineradora em nuvem, tá? Uma mineradora em nuvem Onde você, através de contratos de licenças, tem acesso a tecnologias avançadas, a inteligência artificial É isso mesmo, deixa eu mostrar aqui para vocês, está bombando demais, tá? Eu vou fazer aqui o meu login, eu já fiz o meu cadastro, tem todos os links na descrição Lembrando, tá? Que todo o conteúdo aqui do canal Gênios, ele caráter informativo, ok? Não recomendativo, nós estamos aqui para levar para vocês aí informações, na verdade Deste gigantesco oceano de criptoativos, mas não fazemos recomendações aqui Olha só, pessoal, eu já estou minerando, tá? Por isso eu gostei muito desse sistema, né? Desta incrível mineradora Ao adquirir os contratos de licença de poder para usar as tecnologias mais avançadas de mineração em nuvem A partir de 20 dólares de início, você vai ter ganho mensais aí de até 3x o investimento Que pode ser até 10x o valor da própria licença, tá galera? Ou seja, se você colocar uma licença de 20, né? Poderá investir nela aí até 200 dólares, tá? E retorno aí do investimento será de 600 Top, hein? Está aqui para vocês verem, tá? Não tem segredo, a primeira opção aqui, ó De depósito, você vem aqui, seleciona a rede, o SBT BEP20 E você coloca o valor aqui, por exemplo, 20 dólares, tá? E aí você vai colocar aqui para gerar, ó O depósito para vocês Vocês vão enviar, ó Está aqui o QR Code, né? E o número da carteira Em pouquíssimos tempo, tá pessoal? Em pouco tempo aí O valor já aparece aqui em cima para vocês, ó O meu já não está mais aqui porque eu já aloquei este valor, tá? Para fazer aqui também Vamos dizer assim Para vocês sacarem, né? Os lucros, você vai colocar o valor aqui O processo é inverso, tá galera? Tanto o depósito quanto o saque Não tem segredo, tá? É bem simples Aqui você vem, ó Em contratos, tá? Olha só que bacana Eu já estou com aqui de 30 dólares, tá? Valor alocado, 30 dólares E já tem aqui até um rendimento Olha que legal, tá? Está operando aí E aí você pode depois, né? Realizar o investimento Ou fazer a transferência Aqui tem um material muito top também Para vocês detalharem, né? Na íntegra Todas as informações E aqui você tem também, né? A opção dos depósitos, tá? Para vocês monitorarem tudo E também das transferências E tem também, pessoal Olha só que legal Eu achei isso muito top, tá? Eu vou falar já para vocês Aqui fica um relatório, ó Das minerações que estão acontecendo E o legal, tá? Além de tudo isso Vocês conseguem ter Olha só que bacana Compartilhar com os amigos E receberem benefícios com isso, tá? Então tem aqui, ó Uma questão, né? Para vocês compartilhar o link, tá? Com os seus amigos Ó, dashboard aqui Você faz o lookinho ali Coloca seu e-mail E você tem o link aqui Você vem, copia, né? E cola ali Para mostrar para os seus amigos Então, galera Está muito top, tá? Não tem segredo aí É bem simples Só recapitulando Para vocês verem, tá? Ó, para você Depois que você depositou, né? O valor está aqui Você vai clicar aqui, ó Adquire, né? Mini encontra Não tem segredo, ó Vinte, cinquenta, cem, tá? Quinhentos, oitocentos, mil Mil e quinhentos E aí você vai clicar depois, né? Em buy contra Colocou aqui o valor, tá? Você vai clicar em buy contra Não tem segredo, pessoal Top demais, tá? Show de bola Minerando aí na nuvem Esta incrível mineradora E eu vou mostrar aqui para vocês Tem, vamos chamar de White Paper, tá? Ou PDF Para vocês esmiuçarem na íntegra Todas as funções São 17 páginas, tá? No caso, tem em português também Eu até coloquei aqui para vocês verem, ó Tem o site na versão original, né? E tem o site também Usando o Google Tradutor Para vocês fazerem aí a tradução, né? Então fica mais fácil ainda De manusear todas as coisas Olha só que legal, tá? Seu hardware já está funcionando Mineração de cripto Seus primeiros resultados de mineração Hoje Aqui está falando Por que investir em Bitcoin Por que ele escolher a BXM Então assim, muito top É um pouquinho sobre, né? A mineradora Tem aí também a história A visão e missão da mineradora As vantagens Olha só que legal, tá, pessoal? E como eu falei Aqui um PDF incrível, né? Para vocês verem aí tudo em detalhes Sobre a BXM Fato é que eu estou gostando muito E eu vou voltar Muito provável, tá? Que eu voltarei Com mais conteúdos aqui Para vocês Da BXM Bitcoin Mini, galera A mineradora Muito top aí Em nuvem, né? Onde você, através de contratos E licença Tem acesso A tecnologias avançadas Inteligência artificial Top demais, né? Galera Eu vou ficando por aqui Não se esqueçam, tá? Todos os links aí Na descrição Muito fácil aqui Os manuseios, tá? Olha só a mineração aí Acontecendo, né? Para vocês verem Tá? Muito fácil aqui Os manuseios Eles usam aí A mais alta tecnologia Tá? Para facilitar Para a gente O material está aqui A apresentação em PDF Aqui está Em algumas linguagens Tá, pessoal? Então isso é bem bacana, tá? Como eu disse Não tem segredo Bem simples Bem fácil aí Porque eles usam A mais alta tecnologia Para facilitar Para nós, não é? Usuários Então, galera Um grande, mega abraço A todos vocês Eu estou curtindo muito Até o nosso próximo conteúdo BXN, Bitcoin Mini Conteúdo informativo Claro, não recomendativo Aqui no canal Gênesis Galera, valeu Um grande abraço A todos vocês Tchau, tchau Tchau, tchau